É nóis, papai! Vamos aqui daquele nóibuí, né? Se eu achar os clipes, as novas bagulhas, tá ligado? Beleza! Estou aqui trazendo pra vocês mais aquele vídeo, o Mariglinaipão, que vocês gostam, né? Vocês gostam do bagulho! Mas dessa vez não é treta, não. Dessa vez, vamos trazer o vídeo aí do nosso querido Reactor, na verdade, da nova música do Jovem Dexons, tá ligado? Que leva o nome de Porsche. Achei que era do Sidok, né? Tô zoando, tô brincando. É só brincadeira, tá? Não vem falar que não é treta, não. Mas enfim, vamos trazer o Reactor dessa música hoje pra vocês. Já se inscreva aqui no nosso channel, já não deixe de seguir nós nas redes sociais. É importante que vocês sigam lá. Se o primeiro link é aqui na descrição, nada mais é do que a minha loja de iPhone, no qual você pode conversar com a sua namorada pelo seu iPhone, igual eu converso pela minha e ela me xinga o dia inteiro. E segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs, de COD e de Free Fire. Então, vamos começar com esse vídeo aí pra vocês, daquele naip lindo top, Sensacionations. Vem agora daquele jeitão. Jovem Dex Porsche. Vamos ver se tá porcheira mesmo, se tá pesada, tá ligado? Tão cara quanto o valor do carro, mas vamos escutar. Puxa, já começou o combo. Olha o bolo que eu joguei. Fazendo grana, meu nego, isso eu sei. Tive moscando na rua, retirei. Beto Bauer com as caras, ele tá bem. Todos meus negos ficando elegantes. Sem conversinha, só ligo pro gane. Fazendo vinho na minha nova mutande. Terra magra, o chefão do diamante. Trato de mini, igual trato de fogo. Mano pra tec, o óleo, gelou. Gapa na minha moto, já roubou. Fumando a roma, a polícia passou. Já acertei, eu nasci pra ser rua. No carro novo pneu eu gastei. Derrubei todas as casas que cantei. Passei voando e o radar eu toquei. Ah, pode hein. Ó, a jogadinha, ó. Caralho, jovem deck tá rico, viado. Gostei desse beatinho. Ah. Gostei Gostei desse bagulho Peita da Agost Olha pro Aclim Olha pro Aclim Você é doido demais Pode ir play Mas tem mais? Sei que tinha acabado Nossa Essa caída do beat ficou doida Pode ir pá Peguei a visão Vamos comentar pra vocês o que eu achei aí Do som do Jovem Deck Que são os Posh Peita da Agost Então já vou comentar pra vocês aqui agora Beleza Então vou falar pra vocês o que eu achei na hora aí Eu gostei bastante do beat Como vocês sabem Uma das práticas que eu mais gosto Assim em todos os videoclipes Assim já gravados Da fase da terra do trap A primeira coisa que eu olho é o beat Mas eu gostei bastante da forma Como o Jovem Deck se apresentou Ficou um som bem tranquilão Assim Tá ligado? Um bagulho assim bem suave Da hora Eu gostei desapegado Achei o som da hora Acho um som que tem a possibilidade de crescer Bastante Possivelmente mais um hit aí Do Jovem Deck Tá ligado? E não tem nada a reclamar não Mas e vocês? O que vocês acharam dessa música aí Do Jovem Deck Tá ligado? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo A opinião de vocês Ela é importantíssima né Então já comente aqui E qual que é o próximo react Que eu tenho que trazer pro canal Já escreve Já comenta aí Tá ligado? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Seja isso Tá ligado? Já se inscreva nesse channel Não deixe de me seguir Nas redes sociais Tá ligado? Primeiro link na description Of this video Nada mais é Do que minha loja de iPhones iPhones de vitrine iPhones lacrados Tudo lá pra vocês certinho Daquele naip link Do gostoso E terceiro Segundo link na verdade Nada mais é Do que meu canal de vlog De code e de free file É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo